Bom, a gente vai começar a falar de extensão de função contínua, é um conceito simples, mas que vai ser bastante importante depois, então nesse primeiro vídeo é só mais uma introdução, fixa anotação sobre isso aqui, nomenclatura, então primeiro eu vou colocar uma definição que eu acho que a definição ela nem é tão necessária, só pra gente começar o assunto né, então o que que eu quero dizer, eu vou pegar dois espaços, ou seja, vou definir extensão contínua, sejam x e y espaços topológicos, espaços topológicos, eu vou pegar um a sub espaço do x, e agora vou pegar funções, e f, a f vai sair só do a e chegar no y, enquanto que a g vai sair e dá do tudo, de x e chegar em y, funções contínuas, já vou pedir continuidade aqui na definição tá, funções contínuas, dizemos que g estende continuamente f, ou que g estende continuamente f, ou que g é uma extensão contínua de f, se elas coincidem onde dá pra coincidir né, então f de a é igual a g de a, pra todo a pertencente ao azão, certo? Repara que se eu quisesse simplesmente falar assim, tipo, pega uma f e uma g, que a g estende a f, não fala em continuidade, se a g for contínua, obviamente a f tem que ser contínua né, restrição de uma função contínua sempre é contínua, então o interessante aqui é quando que a continuidade da f pode ser estendida, certo? Pode subir pra g, tudo bem? Então essa aqui é a definição, só pra quando a gente falar em extensão contínua, eu estou supondo já que as duas são, porque uma não tem como, mas a outra é interessante pedir, vamos fazer uma proposição dessa, desse assunto e depois discutir um exemplo, tá? Então uma proposição, é uma proposição que vocês já viram no curso de cálculo, então começa com dois espaços, então sejam x e y espaços topológicos, e eu vou pedir que o y é Hausdorff, então o x não precisa pra essa aqui, óbvio que na hora de usar em geral você pede que o x e o y sejam Hausdorff, mas é, na, vocês vão ver que na demonstração só vai precisar do y, se você tiver um d no x denso, e f de x em y, e g de x em y também, então você tem duas funções definidas no x inteiros, contínuas, aqui é importante você pedir a continuidade, porque senão não vai fazer sentido nenhum, tais que o f de dzinho é igual ao g de dzinho pra todo d, então as duas funções são iguais, o que eu quero dizer com isso? um jeito de ler esse enunciado, pra calcular a nomenclatura que eu tava usando anteriormente, na definição anterior, é que se você tiver uma função definida num denso, e ela admitir uma extensão contínua pro espaço inteiro, essa extensão é única, tá? se duas funções coincidem num denso, elas são iguais sempre, esse é o jeito que tá escrito aqui, explícito, né? duas funções coincidem num denso, elas são iguais sempre, obviamente, continuidade aqui é necessária, mas tentando ler com a nomenclatura que eu coloquei na definição anterior, é se você tiver uma função contínua definida num denso, e ela admitir uma extensão, não estou afirmando que ela admite, mas se ela admitir uma extensão, essa extensão é única, tudo bem? y house, do fq é necessário, tá? então vamos fazer a demonstração desse aqui então, eu vou fazer, eu acho bem mais fácil fazer a contrapositiva, então suponha que não que daí vai aparecer explicitamente onde que a gente vai usar o Hausdorff aqui então suponha que não, se elas não são iguais, então existe vai ter o quê? vai ter dois pontos, vai ter um ponto em que elas são distintas, né? então vamos pegar, então existe x pertencente ao xão tal que o f de x é diferente do f de y opa, do x, desculpa, é tudo errado, né? diferente do g de x, certo? então as duas funções não são iguais, quer dizer que elas têm um ponto em que elas não dão iguais bom, mas isso quer dizer o quê? isso aqui são dois pontos em y, que são distintos deu sopo para usar a hipótese de Hausdorff, certo? então vai existir os dois abertos de juntos aqui em volta desses caras então vamos pegar eles já então sejam a, b abertos já pede de juntos tais que o f de x está no 1 e o g de x está no outro tudo bem? como a f é contínua f a menos 1 de a é aberto da mesma forma g a menos 1 de b é aberto certo? aqui eu estou usando a continuidade da g bom, mas olha agora isso aqui isso aqui é um aberto isso aqui é um aberto e o x está nesses dois abertos, certo? porque o x cai dentro do a e o x também cai dentro do b via g então f a menos 1 de a inter g a menos 1 de b isso aqui é um aberto e não vazio certo? o x está aqui dentro portanto existe um dzinho pertencente a isso aqui ou bem aqui um pouquinho vai ter um cara do denso que está aqui dentro certo? porque isso aqui é um aberto e não vazio em x d é denso então ele intercepta todo aberto e não vazio bom, mas agora você olha o f de d pertence a a e o g de d pertence a b só que esses dois caras são iguais porque a f e a g coincidem no denso e esses dois abertos são disjuntos então isso aqui é uma contradição isso aqui então contraria o que você pegou tudo bem? então se você pede densidade e consegue duas extensões contínuas na verdade não são duas é uma só tudo bem? vamos ver que é essa hipótese quer dizer nem sempre você consegue fazer isso quer ver? vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que ele é bem ilustrativo quer ver? considera f a função que sai dos naturais e chega no intervalo 0,1 certo? e ela é dada desse jeito f de n estou fazendo os naturais da topologia usual na discreta então ela é 1 se n é par 0 se n é ímpar uma função super simples essa função ela é contínua por quê? porque se está com a topologia discreta aqui então qualquer coisa é contínua não precisa nem olhar a definição então a f é contínua o n é denso em n unido com infinito que é o espaço da sequência convergente lembra? então isso aqui é um subespaço lá dentro e ele é denso aqui dentro então isso aqui é uma f que está definida num denso dentro desse espaço aqui repara que não existe ext g extensão contínua definida aqui inteira tudo bem? tenta fazer isso aí acho que o jeito supõe que existe essa extensão bom, então ela tem que ser algum dos tem que ter algum valor esse troço e aí bom, aí você vai você consegue construir facilmente uma sequência convergente que não vai ir para o limite tudo bem? é um jeito de pensar então isso aqui é uma função que ela é definida num denso é contínua e não admite extensão contínua então não é porque ela é definida continuamente num denso que ela admite uma extensão que a gente acabou de provar no resultado anterior é que se admite é único mas não necessariamente existe na verdade esse exemplo aqui também é bom por causa do seguinte não só o n é aberto é denso mas como o n é aberto também então a gente aqui dá um exemplo de uma função que está definida continuamente num aberto e não admite extensão contínua o que a gente vai ver daqui a pouco é que se a gente começasse com um fechado para certos espaços aí sim existe a extensão contínua tudo bem? então isso fica para os próximos e a gente encerra por aqui o que a gente vai ver o que a gente vai ver é que se a gente vai ver